Olá combatentes do canal Hustra Guerra Nosso vídeo de hoje é sobre a reportagem que saiu na revista Business Insider e na Fox News Eu vou deixar os dois links aqui na descrição A respeito da marinha chinesa ter um processo de construção de navios 232 vezes maior do que a marinha dos Estados Unidos Bom, a gente tem que rastrear primeiro aonde começou isso daí Isso começou em uma palestra em que apareceu um slide do serviço de inteligência dos Estados Unidos O serviço naval, em que eles colocavam que a China poderia construir 23,2 milhões de toneladas de navio Contra 100 mil toneladas dos Estados Unidos Para quem é habituado aqui do canal Hustra Guerra, isso é novidade Eu já tinha feito um relatório, coisa de uns 3 meses atrás Saiu até no Velho General, vou deixar a cópia aqui para vocês Falando sobre o título, é uma marinha de papel moeda Em que eu falo de como a marinha chinesa ultrapassou a marinha dos Estados Unidos Só que nem eu havia sido tão pessimista com relação a esses números O secretário da marinha dos Estados Unidos, o ex-secretário, o Mike Esper Ele admitiu que esses números são verdadeiros Mas ele disse que números não é tudo, não contam toda a história Olha, eu penso que ele, como outros líderes da marinha americana estão sendo otimistas demais Eu acho meio exagerado, 230 vezes é meio complicado Mas quem colocou esses dados lá devia saber o que está falando Mas eu penso que um problema que existe É um elefante dançando na sala e a marinha americana está em estado de negação É o fato de que os chineses têm muitos estaleiros São grandes, são eficientes Estão construindo navios numa proporção mais rápida do que os Estados Unidos Bom, os americanos colocam que os navios deles são melhores E que mesmo que a coisa leve muitos anos Que a marinha chinesa não vai ultrapassar a capacidade da marinha americana Isso é extremamente discutível Porque tem uma frase que já virou quase um mantra aqui no Canal de Ita Guerra No sentido de que quantidade acaba se tornando qualidade por si só Essa frase é atribuída a de Joseph Stalin Mas é uma grande verdade, por quê? Se você tiver uma quantidade muito grande de insumos, de meios de gente no campo de batalha Vai chegar um ponto que o inimigo vai colapsar Ele vai ter muitas direções em que combater Vai ter que enfrentar muitas ameaças ao mesmo tempo Ele acaba se perdendo Isso aconteceu diversas vezes ao longo da história Exércitos que colapsaram Frente a um volume muito maior de opositores Tanto em termos de gente quanto em termos de equipamento Então eu penso que essas, todas essas afirmações da marinha dos Estados Unidos São para livrar a face Eu acho que o problema existe É real E o pessoal ou não está sabendo lidar com eles Ou já percebeu que não tem condições de lidar E vão dourando a pílula aí Para o contribuinte norte-americano A realidade é uma só Quando você tem um chinês ou um russo lidando com um problema militar O que eles fazem? Olha, a gente vai efetivamente tomar medidas Os americanos não Quando eles têm um problema militar Nós colocamos X bilhões de dólares para resolver o problema Eu vi diversos casos aí Com relação a isso Os Estados Unidos, em vez de eles falarem efetivamente o que eles vão fazer Eles dizem quanto que vão gastar com isso Ora, o gasto O gasto por si só Ele não garante eficiência Nem a realização de um meio militar Essa que é a verdade Agora existe um outro problema também Que não foi mencionado nesse artigo Mas é que é mais um elefante dançando na sala em frente à cristaleira Que é o problema de recrutamento dos Estados Unidos Nós estamos em setembro Falta um mês para encerrar o ano fiscal americano Que se encerra em outubro O exército só atingiu dois terços da meta de recrutamento esse ano A Força Aérea também não conseguiu completar sua meta de recrutamento Pela primeira vez em 20 anos E a marinha está com déficit de 7 mil marinheiros 7 mil marinheiros Eu falo aqui que é praticamente você deixar um porta-aviões nuclear E uns dois destroyers fora de operação Porque um porta-aviões hoje nuclear tem cerca de 6 mil marinheiros aí Então a marinha praticamente Ela teria que dar baixa num porta-aviões Em virtude desse déficit de marinheiros Que foi apresentado esse ano E esse é um problema Que só tende a piorar Por quê? Porque diversas famílias nos Estados Unidos Que tradicionalmente seguiam a carreira das armas O avô serviu, o pai serviu, agora o filho serviria, o neto serviria também Eles estão desestimulando os seus filhos a entrarem para as Forças Armadas dos Estados Unidos Por quê? Por diversos problemas O oquismo é um problema Essa que é a verdade O oquismo tem desestimulado muitas famílias a servirem as Forças Armadas dos Estados Unidos Porque o pessoal servia por orgulho, né? Orgulho das tradições Mas o cara vai vendo que aquilo realmente está acabando Por exemplo, o que está acontecendo? Como eles não conseguem contratar gente Eles já diminuíram os requisitos físicos Então hoje você mesmo com um leve problema de obesidade Você acaba entrando para as Forças Armadas Americanas Mesmo que você não tenha aí um desempenho satisfatório Na parte da educação física Eles acabam aceitando você E agora estão começando a deixar mais frouxo também O problema de viciar de gente com passado de uso de drogas Ou seja, as Forças Armadas elas estão pegando a laço mesmo As Forças Armadas Americanas Também com esse déficit de pessoal, né? Lógico que eles vão precisar realmente afrouxar aí os índices de recrutamento Tirar os rigores aí do recrutamento Isso só vai piorar Existe o histórico disso Que é com as Forças Armadas Romanas Eles tiveram o auge aí E depois já no final do Império Romano Estavam contratando, pegando qualquer um Pegando bárbaros inclusive O que isso acaba gerando? Você vai aos poucos Vai decaindo a eficiência das Forças Armadas Você vai colocando gente que não tem tanto comprometimento Porque você aceita qualquer um E a pessoa que vai entrar Ela fala, ó, eu não tenho mais nada a fazer Deu tudo errado pra mim Eu vou entrar pras Forças Armadas E aí você acaba tendo um problema muito sério aí De desempenho no global Isso acaba acontecendo Vai acontecer primeiro, né? Com os soldados, os cabos Depois passa os sargentos E chega nos oficiais Chega uma hora que você já não tem mais Uma Força Armada aí Capaz de cumprir missões operacionais O problema que os Estados Unidos tem hoje É um problema duplo, né? Tanto o Exército E a Marinha, a Força Aérea Não conseguem recrutar E a Marinha também não consegue mais Atender aí, né? As necessidades de navios Face ao seu principal adversário Que é a China Em tempo Lembrei agora, né? Problema de dinheiro nas Forças Armadas Americanas Eles não conseguem atingir os níveis de produção De munição da Rússia Talvez em 2025 Eles consigam produzir um milhão De granadas De 155 milímetros por ano Por enquanto Está bem abaixo disso E os russos gastam quase 12 milhões De granadas de artilharia Por ano Então o que eles vão fazer? A boa e velha solução de sempre Vão alocar 18 bilhões de dólares Para o fabrico de munição Nos próximos anos O problema é que nós não sabemos Se esse dinheiro todo Vai garantir Que as granadas Cheguem aos seus operadores Que as granadas 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 Que as granadas